Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que geralmente complica a vida de muita gente quando está aprendendo inglês, que é o uso do verbo fazer, né? Que no inglês tem duas palavrinhas, dois verbos, que é o verbo to make e o to do. E se vocês quiserem saber as dicas que eu vou dar a respeito desses verbos, continuem assistindo o vídeo. Então vamos lá! Eu vou começar com o verbo to make. O significado do verbo to make e o verbo to do é fazer, né? Como todo mundo já aprende. E esse é o motivo que as pessoas confundem. Se elas têm o mesmo significado, eu não sei qual que eu vou usar quando eu for escrever a frase ou quando eu for me referir a alguma coisa. Só que eles têm diferença sim. O verbo to make, geralmente, é quando você vai fazer algo que ainda não existia. Tipo, quando você vai fazer um bolo. Se você vai fazer o bolo, o bolo não está pronto. O bolo você vai colocar os ingredientes, né? E vai fazer o bolo. Se você vai arrumar a cama, fazer a sua cama. Eu não estou falando no sentido de construir a cama. Mas se a sua cama está desarrumada, você vai fazer a sua cama, você vai colocar tudo no lugar. Ela está sem... como é que fala? Lençol, ela está sem coxa, ela está sem os travesseiros em cima. Então, você vai fazer a cama. Você vai colocar camada por camada e a sua cama vai ficar pronta. Então, o verbo to make é geralmente quando você vai começar a fazer algo do zero. Então, vamos a alguns exemplos. Eu vou falar em inglês e vou falar a tradução. Por exemplo, make the bed, que é fazer a cama. Make a cake, que é fazer um bolo. Make the dinner, que é fazer o jantar. Make a wish, que é fazer um pedido. Make a mess, que é fazer uma bagunça. Tipo, está tudo arrumadinho e você vai começar do zero. Você vai fazer uma zona, vai bagunçar tudo. Também, você faz outras coisas com o make. Você faz... você make plans, você faz planos, você make decisions, você toma decisões, faz decisões. Você make a noise, você faz barulho, você make money, você faz dinheiro, né? Ganha dinheiro. E é isso, gente, com o make. Eu espero que vocês tenham entendido, assim, como funciona o make. E agora eu vou falar a respeito do do e depois vocês relacionam os dois e vejam que tem diferença, sim, entre os dois. Sobre o do. O do também significa fazer. Só que o fazer do do, ele não é que nem um make, que tudo começa do zero. Geralmente você usa o do para alguma atividade ou para alguma ação. E, geralmente, a forma mais fácil de explicar e de relacionar o do é relacionando com as tarefas de casa, que é mais fácil de explicar. Por exemplo, você do the laundry, você lava as roupas, você do the dishes, você lava a louça, você do homework, você faz o seu dever de casa. Então, isso tudo são ações e atividades. Você não constrói nada com o do. Do the shopping, você vai lá e compra coisas prontas, assim. Então, é isso, o do como atividade ou ações. Mas você também faz outras coisas com o do, coisas importantes, como você do well, você faz o bem, você do badly, você faz mal a alguém ou a algo. Então, você do somebody a favor, você faz favor para alguém, você do your hair, não tem como você construir o seu cabelo. Você do your hair, seu hair já está aqui na sua cabeça e você só vai fazer algo, alguns efeitos nele. Você do business, você faz negócios, você do your best, você faz o seu melhor no que você tem que fazer. Você do exercises, você faz exercícios. E esses foram os exemplos. Gente, eu espero mesmo que vocês tenham compreendido e que eu possa ter sido clara. Geralmente é bem confuso mesmo de entender a diferença entre o do e o make, porque é confuso mesmo. Palavras que têm o mesmo significado, eu confundem mesmo, ainda mais para quem está começando. Mas como eu já falei em outros vídeos, com a prática, estudando, vendo filme, vendo vídeo, ouvindo música, fazendo exercícios. A gente vai achando isso super natural depois. No começo é um bicho de sete cabeças, mas depois é super natural mesmo, podem ter certeza. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um joinha aqui para mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque quem se inscreve vê os vídeos primeiro que todo mundo. Se vocês também tiverem achado legal, é um assunto que outras pessoas precisam ver, compartilhem o vídeo também, por favor. Porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Se vocês gostam de vídeos como esse, também deixem um joinha e comentem aqui para mim, que eu vou fazer vídeos, outros vídeos, sobre verbos que têm o mesmo significado. Aliás, sobre verbos que têm o mesmo nome, mas com significado diferente e que geralmente confundem bastante a gente. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.